Vamos lá, Bruna. Semana foi de crise nas criptomoedas, em particular nas stablecoins. Vamos tentar explicar o que aconteceu, sem tentar ser tão técnico assim. Vamos tentar dar um passo para trás e explicar para as pessoas o macro do que está acontecendo. Primeiro de tudo, stablecoins. A gente já falou várias vezes aqui no canal, a ideia de a gente discutir um pouco o criptomoedas é falar das diferenças entre as próprias criptos. Stablecoin é uma classe, relembrando, quem acompanha a gente já viu a gente falando sobre isso, isso é uma classe que pretende ter uma volatilidade menor do que outras criptomoedas, porque ela está de alguma maneira lastreada em algum ativo, alguma moeda no mundo real, e ela vai flutuar de acordo com essa moeda, ela vai flutuar de acordo com esse ativo. Todo mundo ficou super surpreso nos últimos dias, a stablecoin, a OST caiu para caramba, o ativo já chegou a custar 120 dólares, na máxima histórica, chegou a ser negociado a zero, não sei como está hoje, mas o ciclo foi bem apavorante para todo mundo que tinha investimento. E por que isso aconteceu? E qual foi a razão pela qual você teve essa contaminação para o Bitcoin e para as outras criptomoedas? Primeiro, aí é interessante que a gente fala da classe stablecoin, mas dentro das stablecoins também tem classes. Você pega o Tether, a maior stablecoin que a gente tem conhecimento, cada emissão dele é lastreada por uma garantia em moeda real. Então o Tether de dólar, que é paridade de dólar, ele deve ter um dólar como garantia. Só que nem todas as stablecoins, mesmo dentro da classe stablecoin, ela funciona com um lastro como um ativo real, como uma moeda real. Você pode também ter uma lógica de paridade que é baseada em um algoritmo, o que a gente chama de stablecoin, algoritmo não colateralizado. Ou seja, não tem uma reserva de moeda e a estabilidade é assegurada por um algoritmo, que ele de alguma maneira regula a oferta e demanda para manter essa paridade com o ativo que ele está indicando com o qual ele teria paridade. Dólar, alguma outra moeda fiduciária ou qualquer ativo. Você tem mecanismos que, de alguma maneira, o algoritmo faz para poder estabilizar esses preços e eles são baseados em alguma medida em base de demanda e oferta do mercado. Então, no caso específico, quando a demanda da Terra aumenta, um token do Lula é destruído para garantir a estabilidade da cotação. Só que o que acontece? Esse é o mecanismo que a gente chama de autorregulação, e você consegue, de alguma forma, alinhar pela paridade. Só que esse mecanismo funciona até que teve uma venda maciça da Terra, dessas stablecoins. Aí, no final das contas, a coisa não funcionou, o pânico acabou entrando, você começou a ter uma venda muito forte, muito maciça dos ativos, e aí veio a desvalorização. Então, ele funciona dentro de uma lógica de venda e de oferta e demanda razoavelmente equilibrada. Se ele sai dessa lógica equilibrada, ele não conseguiu segurar e veio uma desvalorização em massa. E acabou afetando essa crise, gerou uma desconfiança tão grande que acabou gerando também impacto no Bitcoin. Então, o ciclo todo, primeiro, acho que tem duas mensagens interessantes. Primeiro, a função das stablecoins e o que as pessoas acreditam que essa stablecoin entrega, que é mais estabilidade. E o fato de que talvez nem sempre isso é entregável, dependendo, inclusive, do tipo de forma que você busca essa estabilização, esse modelo de paridade. Nem sempre a situação vai ser tão simples como é, por exemplo, no caso de uma ancoragem que é lastreada em um ativo real. Você tem formas, algoritmos, de você chegar nesse mesmo resultado, só que quando você desequilibra muito a oferta e demanda, não necessariamente esse resultado de paridade é atingido e aí você pode ter uma corrida. Foi isso que aconteceu. E aí é isso, se a gente acompanhou esse debate aí, tem muito material aqui desse período já, desde o iniciozinho, vai continuar tendo. Mas para isso é só se inscrever no canal, ativar o sininho, que vai ter muito mais. E até semana que vai. Até semana que vai, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.